Uma noite de magia para entrar na história. O público lotou as dependências da Sorema para poder saborear um espetáculo que vai deixar saudade. Durante a apresentação, músicos e cantores matonenses da região executaram peças de grandes compositores como Charles Gounod, Bach, Mozart e Vivaldi, entre outros. O repertório escolhido pela Orquestra Jovem foi pensado de maneira a trazer o espírito do Natal à tona e assim envolver familiares e espectadores presentes. O evento contou com a participação especial de cantoras como Keila Emerick, Heluísa Sintra e Ney Oliveira. Ponto alto e marcante do concerto que mereceu destaque foi a união de grupos e das vozes infantis que proporcionaram um momento único e de emoção. Generosa, a Orquestra Jovem de Matão dividiu o palco com o coral municipal, o coro frater e ainda os corais da Casa do Pequeno Cidadão do Jardim Paraíso e da Vila Pereira. Conversar agora com a Cláudia Frarick, representando a Sorema, Departamento Social. Cláudia, aqui, né? Evento para encerrar o ano, né? E já prospectando o ano que vem, né? Perfeito. Eles estão agradecendo a Sorema, mas quem tem que agradecer a gente? Porque olha que coisa mais maravilhosa, esse monte de gente aqui, mais de mil pessoas. A gente só tem a agradecer a eles, porque as pessoas estão esquecendo que cultura é uma coisa importante. E agora, olha aqui, tem tanta gente. Então, eu acho que a cultura realmente está começando a crescer aqui nas pessoas, não é verdade? E num domingo, né? Num domingo, né? De noite, né? Que as pessoas adoram assistir fantástico, né? E a gente está aqui com todo esse pessoal, com todo o pessoal da Secretaria da Cultura, nos trazendo esse belíssimo espetáculo. E eu acho que quanto mais espetáculos, assim, nós pudéssemos, nós pudermos fazer para as pessoas, eu acho que completa o ano, né? A Sorema, encerrando o ano com um espetáculo desses e já prospectando o ano novo que está aí com um grande show também, né? O Réveillon que vai... Vai, o Réveillon vai ser fantástico. São sete ambientes, cinco atrações musicais, vão ter food trucks todos espalhados aqui pelo clube. Eu acho que vai ser um Réveillon diferente, que ninguém está esperando e a gente está trabalhando muito para que esse Réveillon seja perfeito para todo mundo, que as pessoas venham com a família e cada um possa ficar no ambiente que quiser, né? Mas na hora da meia-noite, que todo mundo esteja junto, né? E antecipando esse Réveillon, um Natal desse, né? Nossa, é um Natal perfeito. Gente, eu estou muito emocionada porque esse evento aqui, com tanta gente, está realmente fazendo a diferença na cidade. Superou as expectativas. Superou todas as expectativas. Está perfeito. Eles são ótimos, né? As pessoas que estão, o coral que está cantando, a orquestra, nossa, é lindo. Amei. Valeu a pena, então? Nossa, me sinto orgulhosa de ter recebido eles aqui e toda essa galera aqui para assistir o espetáculo. Muito bom. Vamos agora com a Tatiana, que é a coordenadora do projeto Pequeno Cidadão Lá do Paraíso, e a Iber, que acabou de se apresentar agora. Iber, primeiramente, parabéns pela apresentação. Obrigada. Professora, orgulho para vocês, né? Desfechar o ano com a apresentação dessa, né? Não, é muito orgulho para a gente. A gente fica com eles o ano inteiro. A gente faz de tudo por eles, eles sabem. A gente fez bastante ensaio, ensaiamos com o Danilo. É um orgulho. A gente só tem o que agradecer a tantos deles e todos os professores que colaboraram, que ajudaram, a nossa diretora Tânia, a nossa coordenadora também, a Fabiana, e todos os professores. A gente só tem que agradecer a todos que se empenharam para acontecer isso, para que tudo dê certo. Agora, o que representa para você terminar o ano, uma apresentação dessa, junto com os alunos, que eu quero queira que seja a realização, a razão de ser de vocês, né? Muita realização. E sob aplausos. Muito, muito. Nossa, para a gente é um sonho realizado, porque todo mundo lá lutou junto, a gente é uma equipe, e todo mundo fez com que acontecesse o espetáculo que aconteceu hoje, e para nós isso aqui hoje significa o trabalho que a gente fez durante o ano. A gente lutou, se empenhou e aconteceu o que aconteceu. Graças a Deus deu tudo certo. Foi maravilhoso. Só temos que agradecer a Deus, primeiramente, e aos esforços de todo mundo. Para prospectar 2018, melhor do que foi 2017, né? Com certeza. Por intermédio dessa... É possível, né? Com certeza. Daqui para frente, a gente tende a se empenhar cada vez mais, para cada vez mais ser melhor ainda. E dia 7, agora, lá na Casa da Cultura, a gente tem o nosso espetáculo, o circo, com as nossas crianças, que a gente também está trabalhando com eles o ano inteiro. E aí o Berlim vai cantar, né? Claro. Complasticamente. O que você achou, né? De ter participado, depois de receber esses aplausos? Ah, foi... é bem, né? É bem bom também você receber, tipo, você ensaia bastante. Às vezes falta, mas faltou bastante gente. Esse ensaio mais foi até que bom. Então, deixe o convite para quem está em casa agora para o dia 7. Dia 7. Bom, dia 7 agora, na quinta-feira, na Casa da Cultura, iremos apresentar o tema Arte no Circo. E nós, pequenos cidadãos, para isso convidamos vocês de casa para a nossa apresentação. Professor, reforça o convite, então. Ó, então, dia 7, às 7 horas da noite, na Casa da Cultura, todo mundo está convidado para assistir o nosso espetáculo, a Arte do Circo com as Nossas Crianças. Obrigada, gente, por tudo. Bem, conversamos com a coordenadora do projeto Pequeno Cidadão, lá do Paraíso, e para o outro lado da cidade agora, vamos lá para a Pereira, cuja representante é a Ana Beatriz Baldan. Uma noite memorável, né, culminando com a apresentação dos dois corais, né? Sim, essa noite é uma noite de muita satisfação para a gente, muito orgulho também, e de nós podermos apresentar esse evento maravilhoso, as crianças junto com a Orquestra de Matão, jovem de Matão. Então, para nós, realmente, é uma data memorável, e foi realmente uma, vamos dizer assim, uma parceria que deu certo, né? As crianças, eu acho muito importante essa inclusão na cultura, na música, já desde pequeno. Então, para nós, é um diferencial aqui de Matão, termos tantas crianças, tantas vozes, né, juntas aqui, já desde de tenra idade. Vamos conversar agora com a Amanda, representando todo o naipe de cordas da Orquestra Jovem de Matão. Amanda, que apresentação, hein? Foi demais. Estava nervosa, ainda estou nervosa. Primeira vez é sempre assim. Estava nervosa, continuou nervosa ainda? É, emoção, né? Agora, tranquilizou um pouco. Há quanto tempo você está na Orquestra? Vai fazer um mês, dois meses, por aí. Ah, então, você é a jovem da Orquestra Jovem? Jovem mesmo. O que você achou da apresentação, da experiência? Incrível, máximo. Principalmente combinando agora com o fechamento do ano, né? Uma época natalina, os corações estão, né, mais vulneráveis, e os do músico também, assim, né? Embalou tudo, uma emoção só. Bem, pessoal, agora vamos conversar com os filhos do Kleber Dantas, né? Tocam na Orquestra Jovem de Matão. Estou aqui com o Francisco. O Francisco coroando esse final de ano com uma bela apresentação, né? Uhum, muito bela. Você gostou da apresentação? O que você achou? O que rolou de melhor nela? Muito. A superação dos alunos também. Superação dos alunos por quê? Teve que ser superação hoje? O nível das músicas aumentou bastante. Ah, é, então... E ficou muito bonito. Só pra lembrar que a Orquestra Jovem de Matão é bem jovem mesmo, né? Acho que tem um ano e pouco só, né? Eu faço parte do grupo iniciante. A gente hoje tá com um grande número de pessoas que tão começando agora, pegando agora o contato com o instrumento. E essa última música que a gente tocou, o Bom Natal, a maioria foi só iniciante. E quem tem o interesse de aprender música, de tocar algum instrumento, violino, viola, cello, vem com a gente, a Orquestra Jovem, o Danilo Gomes, regente. É uma grande oportunidade. É que a gente é uma família. A gente sempre unido. E você viu o resultado. Foi espetacular. Fechamos com chave de ouro. Então, o legal que foi hoje, ó, por exemplo, teve vocês, né, da Orquestra Jovem, né? Que é bem jovem, né? Comparando com o nível que vocês apresentaram hoje, também ocorreu os corais, né? E os corais dos projetos Pequeno Cidadão de Matão, né? A gente teve a participação do Coro Frater, do Coral Municipal de Matão e dos corais dos projetos do Pequeno Cidadão. Que foi esse monte de criança que veio cantar com a gente e se dedicou bastante. Então, tivemos todas essas participações. E contando também com o Sopro, do Jonathan Coelho. O que você sentiu hoje, nessa apresentação, com essa multiplicidade de apresentações? Olha, no começo deu um friozinho na barriga, mas depois não tem nem palavras. É maravilhoso. Só quem tá aqui mesmo pra poder sentir e poder falar. Maravilhoso. O que significa a música pra vocês? A música é onde a gente expressa o nosso interior, né? O que a gente tá sentindo, né? Através da música. Então, se a gente tá triste, a gente vai ouvir uma música triste. Se a gente tá feliz, a gente vai escutar aquela música alegre. E como hoje quer festejar o Natal, foi essa maravilha que foi aí. Bem, conversamos com o João Pedro e com o Francisco. Filhos de quem? De Kleber Dantas. Kleber, que orgulho, né? Pra um pai. Primeiro assistir uma apresentação dessa, né? E depois saber que no elenco, né? Entre os rúdicos, tem dois filhos, né? Eu agradeceria a todos da TVM, pela paciência que estão tendo, em exaltar o trabalho da Terra da Saudade. O trabalho esse cultural, e como o Esteve está afirmando, o prazer realmente de ver dois filhos aderindo à música clássica. Enquanto hoje, nós estamos vendo um avalanche de avacalhação da música popular brasileira. E muita gente deixando pra trás o que é bom. Mas a prova é essa que nós ouvimos músicas hoje aí, seculares, que se tornarão milenares. Por quê? São músicas que transmitem mensagem, tem acordes melódicos. Então foram poesias que vieram, acima de tudo, embainhadas de notas musicais. E isso toca o nosso coração. E mais ainda, numa noite dessa, quase 1.200 pessoas, a presença da TVM aqui, registrando todo esse evento. Olha, maravilhoso. Foi um presente de Natal que jamais vamos esquecer. E um presente especial pra você e pra sua esposa, que é o teu dois filhos, né? Tocando nessa orquestra. Realmente. Começou o Francisco com seus nove anos. Ele acordou um dia e disse pra mim, pai, eu queria um violino. Eu o levei como se fosse uma brincadeira. Na semana seguinte, ele disse pra mãe, o pai não acreditou em mim. Aí eu disse, leve ele e a Carla Torcato. Peça pra ele ver o que é uma aula de violino. Chegando lá, ela perguntou onde ele estava estudando. Ele disse, nunca pegou um violino na mão. Ela disse, tem talento. Em menos de um ano, ele já estava na Orquestra Jovem de Matão. O João Pedro, já empolgado, também pegou a viola, que é um violino um pouco, um som mais grave. E também já está se destacando. Isso, pra mim, é um grande orgulho. Olha só, a música clássica, a música de boa qualidade, ela impregna todo o ambiente. Estou aqui com a Vanessa, que acabou de tocar na Orquestra Jovem, mas está aqui afinando o violino, né? Ou reafinando o violino, tocando o musert, né? Ah, não. Que representação é, Vanessa? Eu não tenho nem palavras pra dizer, né, Esteves? É mais um concerto que foi perfeito, foi maravilhoso. É impossível não se emocionar, ainda mais nessa época natalina, né? E a gente vem notando a evolução da orquestra. Cada concerto que passa, a gente está lotando mais as casas. Hoje, não tenho nem palavras pra dizer o quanto foi sensacional. Na hora que a gente sobe lá em cima e vê aquela quantidade de gente, é emocionante. Eu, sinceramente, estou emocionada até agora. Bom, continuando, então, na sua emoção, desfechando essa reportagem aqui da apresentação da Orquestra Jovem de Matão, no encerramento de 2017, né? Músicas natalinas pra encerrar o ano. Então, quero deixar vocês agora com a Vanessa, dando uma palinha aí, de Mozart, só isso, tá? Pode ser? Vou fazer o miau, que eu acho que é mais fácil, hein? Acho que o miau é mais fácil. Pode ser os dois? Pode ser o miau. Então, o miau e o vô. E agora, Mozart, pra encerrar. Então, vamos lá. Vanessa, encerrando a matéria aqui da Sorema, a apresentação da Orquestra Jovem. Se não puder ser Mozart, pode ser qualquer música clássica. Mas, encerrando com você, Vanessa, vai lá. Encerrando com Mozart. E agora, papai, a apresentação da Orquestra Jovem de Mat –